O Sindiceps e a grande parte dos servidores decretaram greve. O diretor-veral do Braga enfatizou seu apoio, que o mandato está à disposição dos servidores. Falou que a CUT tem apoiado o Sindilip. Como é que você enxerga essa unidade, essa interação que as duas centrais da CTB e a CUT têm encarado para enfrentar essa gestão municipal? Os trabalhadores não podem dividir. Os trabalhadores se dividirem. Se dividir os trabalhadores, a luta enfraquece. Eu acho que as centrais foram criadas para fortalecer os trabalhadores, os sindicatos. Então, o que a CTB, a CUT, a UGT estão fazendo agora é a unidade para fortalecer a luta dos trabalhadores. E eu quero agradecer ao Eraldo, porque o nosso mandato não é um mandato só dos terceirizados, nem só o mandato dos trabalhadores de limpeza urbana. É o mandato dos trabalhadores. Os trabalhadores e servidores. E o nosso mandato está à disposição. Já liguei para ele, já liguei para o secretário, para ver se tem alguma coisa que esteja entravando para que a gente possa ajudar com a nossa experiência, do ponto de vista de negociador também, que nós temos. E é isso. A Eraldo, eu quero mandar um abraço, não só a Eraldo, mas toda a direção dos sindicatos. Força os trabalhadores, força os servidores, força o sindicato. Porque o sindicato é a única ferramenta que os trabalhadores têm real. Não adianta sair com alguns movimentos tentando desqualificar os sindicatos. Não pode, não deve. O trabalhador que não se organiza no seu sindicato será um trabalhador fraco, um trabalhador perdido.